Pare, o Dengar que tá fazendo escola, véi. Ô Bruno, tá muito fodido ou não, né? Socorro! O que é isso? Eu tô com medo de sair do banheiro, gente. Eu vou acabar... Cara, eu quero ajudar vocês. Ah, comigo! Eu tô atirando, não é isso! Ó, vou deixar o Dengar que ele fora, tá? Eu nem consigo matar... Comprar um T7, porra. Como assim vai deixar o Dengar que ele fora? 3K me matou. Você não tava aí, Marco, bem cedo? O Dengar que deu uma M2ada na nuca do Bruno. Na orelha dele, né? Não foi na nuca, não. Foi na cara, não. Foi falta de comunicação, eu não sabia. Falta de comunicação. Falta de ouvir isso. Falta de cérebro. Cadê? Lá na instrução, já. Fica na minha frente. Fica na minha frente. Fica na minha frente. Não, não. Eu vou dar uma brincadeira. Já tem os caras grifendo. Os caras tá foda. Peraí... Atirei, já atirei. Não, não. Vamos matar, vamos matar. O cara tá de... Vou dar uma M2ada na cara dele. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, peraí, segura um pouco. Calma aí, gente. Tem aliado lá, galera? Tem aliado lá. Tem um cara do outro lado do prédio lá, mano. Sou eu, o DGA que sai fora. Quem tá subindo o prédio? Quem subiu o prédio? Mandei uma granada. É inimigo, é inimigo. Esses caras que estão no prédio são inimigos, né? Quem tá aí em cima do prédio? É inimigo? É inimigo. Galera, ninguém sobe o prédio agora, tá? Sujeito a fogo amigo. Sim, sim. Aff... Vamos mandar outro lá. Segura aí. Vocês tão matando os carinha, vai criar uma telha dos M2, né? Tô mais recuado aqui. Quem tá aí em cima do prédio? Algo. Tem alguém em cima do prédio ali, hein? Inimigo, cara. É inimigo. Mataram o cara aqui dentro. Foi algum de vocês, né? Foi eu, foi eu. Hello. Hold your fire! Pera aí. O cara nível 62 querendo hold your fire, cara. Morri. Morreu onde, Gomi? Não, não morri não. Ainda não. Calma aí, gente. O cara tá em cima do prédio aí, do vagabundo lá, hein? E aí Arthur, morri. Morri. Tem alguém deitado, galera? Sim, eu tô deitado. Tá no meio de um arbusto deitado, Tom? Sim, sou eu. Tô girando. Eu tô girando. Você morreu, Adenga? Não, tá do lado do golinho. Ui, então o cara tem que morrer. Não, eu tô rio quando... Morreu, velho. Alguém falou morri. Não, não. Ficou Arthur, velho. Não, Arthur morreu não. Nossa, velho. Ele falou uma zoeira. Onde você tá, Marco? Tem um cara correndo aqui. Eu quero ficar com você, Marco. Cadê você? Eu vou pegar no prédio lá em cima. Eu quero pegar no prédio lá em cima. Eu quero pegar no prédio lá em cima. Não, quem tá correndo pra nós aqui é o Arthur? Sim, sim. Tô na guarita. Tô voltando pra guarita, velho. Eu tô subindo na guarita de trás aqui, hein? Esses caras tudo de ser mal. Tô no container na frente da... Tô no container na frente da casa. É, tão brigando lá. Tô no container lá, nossa. Tô lá na frente. Tem alguém perto de mim? Não, você tá sozinho. Tá todo mundo aqui. Acertei alguém não, né? Alguém pra cima de alguém. Morri. Calma, gente. O Gominho não morreu, gente. Tamo te matando muito aqui, Gomes. Sim, sim. Nossa, quase atirei no Bruno. Deixa eu ver se eu matei alguém na granada lá. Ô, eu preciso fazer algum ódio do Dengar aqui, velho. Que isso? Tem que fazer um do Dengar aqui. Tô levando, tô levando. Tá ligado? É você aqui? É você aqui? É, nossa. Isso aí vai ser legal, hein? Tô levando, tô levando. Eu quero pegar aquela torre que fica ao lado, velho. Ó o Bruno ali, ó. Tem grado ainda, não. Tem grado ainda, não. Tem grado ainda, não. Não, não. A torre é boa. Não tá até esquerda, não tá até esquerda. Não tá até esquerda. Vamos roubar a placa de vídeo agora pra placa de vídeo. Quem tá de Aronsite? Você, Arthur? Eu sou eu de Brancos. Cara, tem alguém dentro do prédio. Tem alguém dentro do prédio. Não, pode atirar. Dentro do prédio pode atirar. O Arthur não tá de Woodland, velho. Não, não. Não, eu sou eu. Ô, Bruno. Aqui não é o prédio não, velho. O prédio fica mais... Tá fazendo escola, velho. Ô, Bruno, tá muito impedido ou não, né? Socorro! Ô, ô, ô. Corre, corre! Que isso? Guhar! Fala, Dengarck. Fala! Não dá, velho. Vai te ajudar onde? Esse é um bom áudio pra botar. Eu não quero ajudar o Bruno, cara. Eu ferrei o Bruno. Você fez com quem, Dengarck? É, Guhar. Beleza. Socorro! Quem tá assistindo Fire? Quem tá assistindo Fire? Nego, nego, nego. Ele tá no primeiro andar aqui. Obrigado, Peach. Eu tô dentro da sala. Tô dentro da sala aqui, ó. Sobe por um lado. Quem ligou a lanterna? Eu, eu, eu. Tô dentro do banheiro aqui, velho. Nossa, mas Arthur. Fala, Arthur. Eu ia te matar, velho. Eu tô falando agora, velho. Calma aí, eu te agradecer o pessoal aqui, velho. Muito obrigado, Peach. As coisas estão fora do normal, velho. Tá, vou entrar aí também. Arthur! Oi! Arthur, você não tá me só ajudando com o que eu falei pra você fazer? Matei. Boa, obrigado. Por um ano, mas obrigado, né? Primeiro andar sou eu entrando, hein? Dá um favor aqui pra mim, ô Gomi. Cadê você, Nego? Cadê de uma sala aqui? Cadê de uma sala aqui. Ai, ai, inimigo, inimigo. Eu matei Gluar. Ai, eu tô muito morto, velho. Ai! Ô Bruno, você tá perto da casa ainda, né? Do lado do container? Do lado de fora dos containers. Do lado do container, beleza. Eu matei mais um e tem um no telhado, cara. Calma aí, não entra aqui agora não, hein, galera. Ah, ele vai entrar na sala. Eu tô no terceiro andar. Ah, eu tô sem munição, pessoal. Eu tô sem munição. Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, ninguém. Eu tô com medo de sair do banheiro, gente. Eu vou com o Arthur, Arthur. Cara, eu quero ajudar vocês. Ai! Ah, Gomiô! Eu tô atirando no hater. Eu tô atirando no hater. Eu tô atirando no hater, velho. Eu tô atirando no hater, você apareceu no corredor. Eu falei que eu ia correr pro Arthur. Mas o que eu falei? Não sai do porra do quarto, não sai, velho. Você falou por trás, você falou sai. Não, eu falei, se for vir, vem por fora. Não, você falou sai, vem pra nós. Não, eu não falei isso. Você falou isso comigo, tá gravado? Eu nem sei que tô aqui, eu nem sei que tô aqui. Ô Bruno, Bruno, manda uns 50 reais pelo Pix, tá? Sim, mas não a gente vai correr pro sau, Bruno. Eu nem tô ouvindo mal o que vocês estão falando. Eu tava todo meado, meado. Eu tava todo morto. O maluco me atirou, mano. Oh, não foi mal, velho? Não foi mal, velho? Quem falou o Schab e o Rio? Quem falou o Schab e o Rio? Que eu, fui eu sem querer, velho. Porra, mano, olha só. Eu entro na porra do prédio, me enche de tiro. Volto pro corredor, é um cara, eu matei um cara. Foi mal, me desculpa. Eu falei pra não sair. Cara, Gomiô você falou pra sair. Você falou sai bem pra nós. Quando eu falei, eu tô morrendo. Se o cara entra no teu quarto. Se o cara entra no teu quarto. Não. Você falou, sai, vem pra nós. Eu fui lá e eu tava correndo. Mas eu vou salvar o teu vídeo. Ô, Bad, essa é só mais uma sexta-feira, cara. Vai que eu meto irmão só, velho. É só mais um dia, né? Tem um bicho dentro do helicóptero, beleza? Um bichão ali, ele parece bem bichão mesmo. Caralho, velho. Porra, eu tinha que dar TK, né? Caralho. Cinquenta reais e cinquenta reais, né? O Dengark... Comiu! Alguém chegou esse áudio aí, mano. É, conseguiu vários áudios aí pra usar do Dengark, beleza? Conseguiu uns oito aí, no mínimo, nesses últimos cinco minutos. Conseguiu uns oito, cara. Mano, mano. A Termal tava aberta. Quando eu tirei a Termal, era alguém de Woodland. Eu falei, puta minha... Não foi pro mal, né? Tô na casa aqui ainda, hein? Acho que eu matei todos. Não foi pro mal, foi pro cinquenta reais. Ô, eu que matei do ar. Eu quero o loot, hein? Eu matei o Dengark, eu não quero o loot dele. Cuidado. Eu quero que você... Eu matei dois vezes no medo aí, e o Dengark. Ai... Ai, nossa, velho. Caralho, olha o Dengark, coitado, velho. Tu não precisa nadar ainda, tá, galera? Por que que já tá deitado no Gluha? Eu, eu. Arthur, eu não vou vim, Nigominha, relaxa. Ah, dá ali. Caralho, Dengark, foi mal. Loot, eu vou deitar lá. Isso. Eu tinha um GP com alguém, quer? Tô descendo aqui. Galera, eu tô descendo. Ah, tá, tá. Eu tô no prédio de vocês, eu tô descendo. Sim, sim. Eu não tô dando cobertura pra ninguém, não. Eu tô somando o loot aqui do Dengark. Olha o combo do pitch, velho. O Dengark, eu tô salvando tudo aqui. Menos... Algumas coisas. Pera, salvando o jogo. Escav, escav, escav. Nossa, escav. É player, viu? Escav player. Pode jogar tudo no mato, só leva no jogo. Não quer player não, matei. Calma aí. Deixa eu ver se o jeito tem coisa boa lá. Se eu tiver, eu jogo no mato. Comi! Comi! Não! Ai meu Deus. Porra, atirei no Bruno achando que era porra. Foi mal, velho. Eu acho que essa é a melhor rage do... 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 Show de termal. Show de termal. É o que acontece. É... Olha só. Olha só, me entenda, Dengark. Eu entrei e tomei um tiro no braço. Zerou meu braço. Aí eu falei assim, ah, o Raider. Eu voltei e atirei no Raider e mati um cara antes, que era você. Não, mas eu matei o Raider depois. Ele rushou pra minha sala. Ele estava tirando nele e ele veio pra minha sala e eu matei ele. Então, mano. Tinha um dois, eu matei dois. Um que tava na porta lá da sala, foi você que matou. Quem que é esse deitado aqui, Luciano? Sou eu, sou eu. Olha esse aqui. Eeeh... Alvini, Alvini. Tu me chamar de mim é foda. É louça. Quer uma carta? Claro que que era. Não, já peguei uma aqui pra mim. O que tem aqui? Nossa, meu Deus do céu. O cara subiu ali, velho. Ah, eu vi. Um deu o pezinho ao outro. Matei o cara lá em cima do prédio. Preciso que alguém venha aqui me ajudar pra ilustrar ele. Cabra não tomou. Eu vou só dar uma olhada no helicóptero aqui que eu matei algo. Eu desmulto o Dengar. Arthur! Eu acho que dá pra ir pro YouTube essa raid, velho. Eu entrei naquele prédio lá e ela me levou num susto. Caralho, Dengar. Uau. Puta vida, velho. Acontece. Ô Bruno, Bruno. Meu Pix, daqui a pouco eu vou te passar aí. O número é bem tranquilo. Oi? O Pix, pra tu me mandar cinquentão. Era o nosso combinado. Matou o Dengar e tu me deu cinquentão. Nem mei, hein? Combinado, combinado, né? Tudo pelo dinheiro. Tudo pelo dinheiro. Tudo pelo estilo. Sabe o que o Bruno falou pra mim assim? Quem quer matar o Dengar? Que eu falei, tal dinheiro é quanto? Tal dinheiro é quanto? Aí ele falou pra mim, seiscentos quanto. Quem tá no prédio lá, Marcos? Hum? Quer entrar lá no prédio? Cara, do jeito que tu falou quem tá lá no prédio lá. Não. Ouvi isso também. Quer entrar lá no prédio? Tá, eu vou pro outro prédio aqui. Tá. Vou passar um vasenoide aqui e também vou falar. Já atravessaram? Já, tô com marca aqui. A gente não foi pro prédio oposto não. A gente foi pro prédio do lado, beleza? Tá, pro prédio do lado. Vou caminhar pra juntar com vocês, tá? O cara me pede a saiga e joga a saiga fora. Eu vou descer pra Macumba também. Tem alguém aqui comigo. Aonde? Onde? Meu Deus, Bruno. Quem tá correndo pra entrar no prédio aqui, galera? Sou... Ó, sou eu chegando, ó. Beleza. Entrega o meu. Tô na academia embaixo, hein? Ah, tô até estima. Tira o fogo! Tira o fogo! Ah, vou... Acho que vou pegar o segundo andar desse troço. Vou... Vou tentar entrar descreve, eu tô banhando aqui. Ah, eu tento. Calma aí, calma aí, deixa eu ver. Trinta e cinco minutos, acho que já dá pra tentar descreve. Vou abrir uma cumba aqui, viu? Você pegou as coisas do meu corpo ou tá lá aí? Sim, sim, peguei, peguei. Tá tudo comigo. Se der merda, eu jogo fora. Se não der... Vou extrave. Nossa, véi. STM9, que bom. Ué, tá rico, pô. Tô no terceiro andar aí, Marfim. Beleza, Ruminho. Opa, desculpa. Cliquei errado. Botei o mouse aqui. Pera, eu acho que eu botar a cara aqui fora vai ser ruim, então. O Orson? Por que o Orson vai ficar milionário? Ai, meu Deus, véi. Cês tão em cima de mim? Eu vou subir, tá? Tô... Ele tá de engorda aqui, véi. Não, não. A cena foi muito fria. Não, não. E eu dei só três disparos, tu tava muito mal mesmo. Tava muito vermelho, eu tava sem braço. Tava muito vermelho. Tava muito vermelho. Tava muito vermelho. Matei um que tava na porta do prédio da ativação. Ele tem hábito de matar os coleguinhas. Ah, entendi. O Orson ganha a maior grana, né? Pra matar os amigos. Tá no primeiro andar, né, mano? Não, eu tô abaixo de você. Eu tô no segundo, Gomin. Eu tô no Terra, Terra. 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 Acho que Terra é o primeiro, no caso. É. Terra é o primeiro, subsolo, subsolo. Pião Preto. Pião Preto? Eu tô no segundo aqui contigo, mano. Eu acho que a gente tá no Pião Preto, mano. É da Macumba, Bruno. É da Macumba. É o Pião Preto. Eu tô no prédio mais... na sala mais a... Médica. Médica. Aqui, Gomin. Arroto. Eu não tô no primeiro andar, então, pô. Eu tô no segundo, Gomin. Falei no segundo, porra. Ah, achei você. Então, é o seguinte. Tem dois pra lutear, cara. Um tá dentro do Heliocrópito. Pego de graça. Passo de graça. Eu vou pro Heliocrópito, mano. Tá. Que isso, Erso? Você viu eu subindo Gominho, velho? É. Que delícia. Onde você vai, Gominho? Eu vou dar cobertura. Tá bom. Eu vou com o Marquinho pra ele ficar... Tá. Mais aconchegado. Obrigado. Boa. E aí. Ó, tem um corno morto aqui. Eu sei que matar esse corno? Hein? É, ué, tu se joga no loot. Para com isso. Cês tão dentro da aeronave? Isso. Ele é acropt. vocês estão dentro do chopper aqui pelo visto né na hora assim a gente tá vendo esse prédio aí beleza Arthur tem outro pra lutear beleza tá bom tá olhando pra mim não tava aí você não tá te vendo você não tá me vendo também eu tô te vendo porque você é bobo olha como você é bobo olha como você é bobo agora você tá eu te olhado aí antes eu tava aqui eu tava aqui você tá gravando tudo cara mas eu sabia onde você tava olhando cara então pra onde é que era vai me indica onde é que eu tava olhando eu tava olhando pra cá é pra aí mesmo eu tô errado não é pra aí mesmo você não confia em mim não mesmo quem confia no Arthur levanta a mão não vê ninguém levanta a mão eu baixei a mão aqui mas eu traí eu tô se calma cá qual qual a canis sua cara vem não quero é pessoal qualquer é e YQP não porra dinheiro você não quer não não essa aí não quero não eu aceito a casa entre alguma coisa é isso eu tenho uma 104 aqui tem o que para trocar com a 104 tem um tubo de DVL e uma M19 eu tô aqui pra vocês hein esse aqui é o Bruno e o Marco a K senta aqui aí 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 ouvi o movimentamento na direita hein Marco pode ser o Bruno vamos ali para os cavalos ver a festa chegando aqui Bruno no prédio eu chegando no peão branco eu tô entrando eu acho que tá dentro já essa luvinha aqui galera ela é muito da hora tá muito boa de verdade ela é da Ocray aquela DR OR eu não sei o nome da marca aí ó ah tá tá é do do Garantitab né é eu como é que chama essa marca velho eu não sei mas eu sei que eu não sei assim que baixar o dólar eu vou pegar uma dessas boa Arthur tem um negócio pra você aqui cara eu quero estragar o dia das pessoas velho quem é você Marco esse é você? é pra você não não aqui ó leite leite é bem morrer Marco fala Arthur Marco obrigado pelo leite vai pode falar cara obrigado alguém roubou o leite Marco eu não vou agradecer nada não tá aí eu tá disputado pô eu tô precisando mais isso foi no CPFace eu vou subir aqui pra ver se eu vou nossa o 6 de thermal é outra coisa né quando ele pode tropar um thermal pra mim aqui alguém tomou e tirou não foi não 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 ouvi eu tô aqui no ultimando não tem muito bom daí vou pro terraço vou subir na médica cadê você Bruno? vou com você que eu não tô de thermal eu tô me sentindo mesmo desculpa pra rainha rainha? perfeito peraí esse é o rei viu peraí é isso? a rainha é o globo galera poxa nossa esquilo pegou a parte alta lá Marco eu tô no terraço aqui também tô com o antigo aqui então esquilo você perdeu velho você perdeu os melhores momentos da história das minhas lives entendeu? você já entrou Bruno? não já entrou no terraço aqui da ah tá servidor né vocês chamam esse prédio servidor rei é o cara servidor é rei cara não dá pra servir muito tempo não eu sempre achei que o rei era o globo foi o esquilo que nos contou isso o rei e a rainha tá velho tá tá bugadão isso aqui esquilo tá bugadaço velho eu acho que isso aqui não é muito ai Marquinhos sou o rei do mundo não é muito presságio né bora pro bora ali pro rei Igominho? cara tem alguém na garagem? garagem não mate acho que eu peguei alguma porra na garagem isso cara deitou é porque morreu né ou não ele apertou o Z também Arthur eu já tô no terraço viu se você quiser subir que é pra onde Marquinhos? a minha é quatro esquilo bora aqui em cima do rei cara como é que é burra vamos que nem isso já estou aqui no telhado aqui do rei ah tá tem que arrumar um dinheiro com ele né eu tô aqui na grade sabe aquela grade que desce pô só tô subindo aí Marquinhos tem que arrumar um dinheiro em cima do rei velho ah 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 não fui vamos vamos vamo pra aula médica comigo vamos já eu já vou deixar minha arma no fuq e na aula médica tem um super f****** killer Bruno tem mais alguém aqui são vocês? ah a gente tá lá de fora correndo ah acho que são vocês dois caras com o sofá nas costas bom O que é bom? É que eu não vejo nada, velho Quem é? Eu não vejo nada, cara Eu não vejo nada, cara Eu tava olhando minha água aqui Eu não vejo direito a pessoa Quem é você? Dengark, quem é você? Eu preciso mesmo Vocês já chegaram na médica, né? Marquinhos, se tu atirar no Killa, avisa que eu vou pra escada e dou um fio na cara dele Ele tá na médica já Cara, bora Ah, mano, com Killa tem que ser no full Killa boy? E aí, bora dar uma olhada lá na extração É, tô indo olhar agora Ah, tem um cara indo pra lá, um Kevin Viola, mano? 100 metros, eu acho E aí, quer ganhar dinheiro ou quer matar ele? Cara, nesse ponto do hype, eu acho que é um prazer de conversar com esse vídeo Tá cheio de propital aí na ala médica, viu? Tá spawnando muito mesmo, pelo menos Eu ouvi É hora de morrer Vamos A gente vai achar o Killa Vai, tá dando Vai você na frente Vai você na frente Vai você na frente Vai eu ter cascado de morrer É, não, mas eu vou também porque você tá do seu irmão ali Tá atirando Não, não, é ele batendo lá Machadinho, sei lá Sei lá Sei lá Matei Matou? Matei Bravo Que isso, cara? Estamos dentro do cavalo preto O cara é machadão mesmo Deixa eu mandar uma mensagem aqui Clear Bruno, olha pro outro cavalo, ó Seu aparato visual Vou olhar pro cavalo preto, não vejo nada A gente tá no cavalo branco No cavalo preto, quer dizer, buguei Buguei? Você ouviu? Não, por quê? Tem uma voz esquerda aqui pra esquerda Tá Pode ser o Killa ou o RAR aí no... No cantinho deles Nas barracas cês não viram nada não, né? Sai Nós estamos por lá sem contato Então o resto da galera ou tá no cavalo branco ou tá nos subsolos Usando que a gente matou o quê? Uns três PM6 lá no... Fui em cinco, matou uns três lá no... Eu matei dois, cara Um lá com a granada E o outro que tava vindo por trás da gente Falando rolo fora Ô Bruno, vou... Vou checar o canto à esquerda aqui Tá? Que tem o boss geralmente Quem quer se juntar? Nada aqui Descobri... Dá pra subir por aqui, sabia Gominho? É, eu vi aquele cara naquele dia fazendo isso Viu Bruno? Antes que eu vim ontem... Me surpreendeu... Eu vou sair... Eu vou dar a volta lá na... Na garagem, tá? Ah, positivo Sai por trás daqui Aqui é o que eu encontro em Scavi... Wild Scavi aqui Tem alguém aqui Onde? Na garagem Eu falhei, eu acertei um cara aí Sul do cavalo Deu drift, pode ser boss É o branco ou... É o cavalo branco O cavalo branco é do outro lado, né Gominho? Acho que é... Acho que é... Esse aqui é o preto Próximo da gente aqui é o preto Beleza Tô prendendo Tô prendendo Tô prendendo Tá Pronto, você tá aqui perto? Não, tô no telhado Tô no telhado Cê deu pulo ou não? Ah, não Esqueve bem, louca, tirando em mim Mata ele, por favor Que bosta de mochila, velho Ih Ele falou... Passou Aqui daí dá pra subir o sol também O preto a gente sabe que tá livre O branco parece que tá bem tranquilo também Tão visto algo minhas doze, vai passando na janela Sei lá, com pressão, não sei Deixa eu ver aqui Não, com o thermal não pega vidro Não, não, mas não tem vidro aqui não Não, mas o cara tava atrás de vidro, entendeu? Quero Ah, tá Tá lendo o cavalo preto, Bruno? Nossa Matei esse cara Vou jogar uma frag aqui e vou ver se alguém pode Pera aí Ah, desgodei da rainha Ah, na rainha Na rainha não, não É Doze, né? Doze, na verdade, né? Orson Dezesseis, dezoito Sim Vinte e dez e quarenta E aí, partiu o cavalo preto? Bruno, eu vou... Eu vou... Tô aqui o cavalo preto pra gente pro branco É, eu ia pra garagem direto Tô fazendo isso agora Tô chegando nos fundos do cavalo preto Gominho? Quem que fez isso? Atirei em alguém na rua, hein? Não sei se eu matei Porque tudo que eu tô atirando tá deitando ou tá morrendo? Tô entrando no cavalo agora? Ai meu Deus Gominho, tô na oficina, tá? Ah, na garagezinha aqui Tá Tô aqui com o Bruno aqui Mas eu marco agora só Tá, você tá no cavalo branco já, Margot? Ainda não Tô no meio do caminho aqui Na oficina Já ele para o preto, né? Já Não, pra cima... Ah, tá Aqui ele tá ali Tá, então eu vou olhar Vou dar cobertura lá de cima então Tô com o Gominho Esse aqui é o Tati Custão nada de olhar, né? Sim Pera lá, vou começar a cruzar, hein? Sim Mas cuidado com o Arthur é pincha Eu tô a sua esquerda, Bruno Ah, matei, matei, matei Ué, já tá luteado Bruno, tô na garagem, tá? É um morto em cima do outro ali WTF Chegou, Bruno? A gente se encontra, Bruno Ah, tá O Bruno entrou, hein O Bruno entrou, hein Na garagem Não tá me ligado, Bruno Bruno de ideal Não sei se... Ajuda muito ou não Ah, dá volta Dá volta, dá volta Cuidado De onde? Dentro do cavalo Exato Subi pro terceiro Tá Tô no primeiro, tá? Cês tão me vendo, tá bom Tem alguém do lado de fora? Sim, sou eu Ele tá no térreo Mais pro lado da garagem É, eu tô aqui no térreo, tá? Vou ver se aqui de fora dá pra pegar, hein? Aliás, aqui do outro cavalo Você que abriu a porta? Sou eu, tô aqui no terceiro andar Tá bom Não dá pra subir aqui, não? Não Ai, nossa, é o Kila Certeza que é o Kila Aonde? Dentro da garagem Eu saí, tá? Ai, meu Deus Tem alguém fora? Não, não Tô olhando aquele corredor lá Que a gente passa do cavalo pro outro Tô vendo o que você matou na rua comigo Eu tô... Eu tô... Tá, tá Tô te dando cobertura, Arthur Tá bom Por que que tu não atirou na cara dele pra ele vir e a gente mata aí? Ah, porque ele fez a reggaetim E eu tenho medo Temos que abrir normal na direção dos boias Tá aqui dentro, ô Gomes Tá aqui, ó Pera aí Cara, joga uma frega e corre Que a gente... Calma aí, dentro da garagem do Franco? Pera aí que eu ouvi coisa aqui no meio, velho Tá, não tem nada aqui no meio Ok O Bruno tava no terceiro andar, hein? Tô ouvindo vocês, eu acho Eu estou no terceiro andar ainda, fuçando aqui Vou checar o cornei aqui, vejam se eu morro Não, se tu ver eles, corre pra gente aqui Corre pro outro cavalo Cara, joga umas frega e corre aí que a gente... Ah, não quero, velho Puta vida, hein Matou Matei Olha, mas tem alguma coisa na garagem Que eu atirei lá de trás nele O Kilo é deita? Eu acho que o Kilo não deita não Só se for drop shot Porra, será? Será? Já precisa limpar? Será drop shot naquela distância? É, né? Tá Não tá essa chave É o Kilo, mano No do vídeo Eu sou novo no PC Vocês estão se comunicando pelo jogo Ou outro programa? A gente usa o Discord, cara Pra... Pra falar É um programinha... Bem conhecido aí de... Bem conhecido de... Communications Tá... Tem uma porta aberta aqui, tá? O Bruno tá aí, né, cara? Eu achei em cima Tá em cima Tá em cima Em cima o Bruno não passou ainda Tá Terceiro limpo Vou descer pro segundo andar Vocês não querem trocar de posição e virem pra cá? Pra limpar o... Os K's? Pra ter mal? Sim, sim Cê já limparam aí? Tô terminando o segundo andar agora Parece tudo o quê? Já tinha limpo O segundo? Tô falando a primeira hora que tu tá aí, Bruno Eu estupi A hora que cê ouviu o Skev Eu corri pra cima E eu aproveitei e... Eu achei que cê tinha ficado na sala Tá bom, tudo bem Então tá ok Então tá pronto Vai pros K's Não temos killas aqui Opa Gomes? Estou... Lá perto do Tijolinho, matei Onde? Perto do Tijolinho Na direita do K, branco Tijolinho Tem uma missão ali, velho Tem outro lá, Gominho Acho que tinha o Skev normal Sou eu Sou eu Não, não é você, Bruno Lá perto do Tijolinho Ah, é? O trem tá chegando, pessoal A gente pode pôr lá, viu? Eu acho que eu matei Eu acho que cê chegou pela Twitch ou cê reconheceu do YouTube? Pergunta... 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 Acho que... Tá atirando o ônibus, amigo Lá onde tu falou que tá o cara? Tô vendo a assinatura de calor, né? Mas não morre, então tô errando Tá vendo? Tô movendo pro cá, hein? Tô movendo pro cá Ok? Tô indo por trás aqui do... Do prédio, Bruno Tô com certeza Vou me abrigar aqui na descida O Skev's Mortis aqui Ó, vamos aproveitar o trem pra meter o pé? Pode ser Flash? Flash Ai, tomei! Nossa, é o Kila, certeza Agora sim eu acho que é o Kila, véi Eu tomei uma rajada muito desgraçada No meio do caminho aqui do... Prime Magic Ele deve tá nas rampas, sabe, pessoal? Do... Do trem? Esse aqui, Gominho É pra ver se eu pego em posição pra cobrir Tá Ele tá na rampa Nas rampas pra ir pro trem, sabe? Ah, saquei Pô, Gominho, vamo tentar subir no outro cavalo, cara Que é de lado de cima de bola Ele deve tá no espaço aberto Cês devem enxergar aí Vou o Kila por trás do Sky E pegar uma torre daquela lá Não, já tirou o Kila Tá lá perto dos trens mesmo Perto das rampas onde o Arthur falou Eu dei um tiro no... No Kukuruto dele Mas ele não morreu, não Mudou de pressão, ele? Mudou Mudou, ele foi em direção dos casos Mas olhando pra mim Opa Pô, foi essa? Que que foi isso? Nossa, Dengark Eu sei, que que foi isso Eu saí de perto do Marquinho Pareceu indo aqui na gente É louco agora também O Dengark Agaixa, agaixa, Bruno Agaixa Eu tô no telhado, hein É isso aí tem que trolar meu, Dengark Eu vi o corpo cair Boa Só não sei o que que era, não, hein Posso sair do tijolinho, cês acham? Tô tirando, acho que é o Kila Tô tirando Eu acho que o Skila foi jogar com os irmãos dele lá, o Borson Mateu o Kila Mateu o Kila Mateu o Kila Boa, boa Boa, Marquinho Confirma pela máscara aqui Ô, 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 Bruno Confirma também no bagulho aí da missão Que que cê acha da gente... Não, mas eu não tenho noção Ah, tá Da gente descer pelo Hermetic Pela casinha lá, sabe? É, acho que é meio perigoso que não dá pra saber quem tá lá embaixo, né? É, então Pode ser o Sanitar Mas o Sanitar não tá mais... O Sanitar não tá mais bufado, não Ah, mas porra... Sei lá Tantas experiências ruins com o cara Ô, Bruno, mas sei lá, pode ser que cês estejam errados É, vai cês tão errados Não, não, a gente matou ele hoje, mas... É, acontece com frequência, cara Tá errado Então... Vou lá lute ao Kila, vamos lá Geralmente, tipo, quando eu erro, eu erro muito Tipo, eu mato um amigo, atira no outro Aí, o que que é isso? Ô, cês tão saindo do tijolinho, cês tão passando aqui agora ou não? Cara, eu matei uns 5 negócios daqui pra lá, Marquinho Eu vou olhando, mas não vou lutear nada ainda tão importante, não Agora eu tô de overwatch aqui no telhado Tira pra isso Eu matei o Skever aqui Matei o Skever Quem tá perto da... Tô ficando farpado no mato ali Gente, eu esqueci minha mochila Já vai, Matei! Eu esqueci minha mochila lá no... Tem gafo, cara Atrás do cavalo preto, eu vou voltar lá, viu? Caralho É, eu esqueci nem longe Ô, mano, isso já tá muito estranho, velho Ixi, velho Vamo... Vamo... Ah, não, vamo não terminar as galera aí, né? Não, não, eu não quero... Eu não tenho não, mas o trem já vai embora, o Arthur tá longe Tô aqui, tô aqui Tô aqui Vou trocar a mochila aqui na rampa do trem Mas não tem que entrar no trem, não? Ah, é, não vai ter como Eu achei que ia dar tempo pra domar Acho que não vai dar tempo não Vem, Bruno Tá vendo o mato? É um minuto só, depois da... Tá vendo o mato? Pra mim não vai dar tempo, cara Cadê você? Vem, vem, Marco Vem, Marco Vem, Marco Tem o cara aqui, tem o cara aqui Tem onde? Tem o cara aqui, ó Não, ó, tu, ó Aqui? Bom Eu sou o cara aqui, ó Aí galera Vamos fazer o seguinte 19, não é 20 Aí, Dengar, tô sombendo as coisas aqui, mano Comecei a jogar ontem, mano Ah, entendi Legal, legal, cara Legal O jogo é meio desgraçado Mas depois ele... Continua sendo desgraçado Holder, hold! Holder, holder! Contato! Vai, Mati! Eu vi um tiro no cu por outro do bagulho, o bagulho dobrou e sumiu! Oi, Nikita! Não sei, cara! Eu achei que tinha matado alguém, mas o Mati falou que matou o Kila, então o cara que tava lá não morreu. Ele dobrou e entrou no livro.